Fala aí seus felas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina e estamos de volta com mais um vídeo de Hearthstone. Hoje não vamos abrir pacote, hoje vamos começar um novo aqui ó, Arena. Vamos ver aqui ó, o meu, deixa eu ver, no celular eu consigo ver, deixa eu ver se consigo ver, acho que deve ser aqui. Ó, meu máximo de vitórias no Arena foram 7, vamos ver se consigo melhorar isso e vamos jogar gravando. Eu comprei a chavezinha, daí tem bruxo, o xamã e o ladino. Eu não sei qual eu jogo, eu não gosto muito de xamã, ladino, eu acho que tem que melhorar muito pra jogar de ladino, então... Eu vou aceitar a sombra, vamos lá, vamos montar um deck aqui de ladino, de ladino é de bruxo e vamos jogar e vamos ver se a gente se sai bem aí, beleza? Vamos lá, sempre que um lacai eu restaure a vida do seu herói, vamos colocar isso aqui. Tem que ter aranha né velho? Deixa eu ver, destrua o demônio, restaure 5, vamos colocar isso aqui. Puta que pariu, já tem uma com 0 e duas com 2 aqui. Ah, não sei agora, vamos colocar isso aqui. Esse. Esse. Tá difícil. Ah, gnomo né, gnominho é bom. Vou dar um corpo... Caso de dano, descarte um ca... Não. Provocar, enfurecer... Vamos colocar isso aqui. Ai, 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 ai. Lidigar, causa 3 de dano, da, 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 a todos os outros personagens. Puta, isso é ruim, mas vai dar um que colocar. Sempre que um segredo for jogado, receba mais um. Não, mais uma desse aqui. Vai ficar com dois. Covê, não. Puta, só tem carta zoada. Vamos lá. Vamos lá. Vou usar todos os personagens. Vai, vem. Covê, não. Restore 2 de vida do seu herói. Tá difícil aqui, cara. Difícil montar. Não vem as cartinhas que eu toco somar de jogar de bruxo? Tenho aqui... Devolvo um Nakaio aliado. Não. Destró um demônio. Vamos colocar nessas cartas de Zerinho aqui. E... Furtividade. No fim do seu turno, conceda mais um de vida a outro Lakaio. Ah, interessante. Tem. Vamos colocar essa aqui. Eu gosto dessa carta. Essa é boa. Pô, não vai vir? Tem 17 cartas de 30. Vamos colocar essa pequena que eu gosto. Essa. A causa de danos a todos os personagens. Escolha o Lakaio inimigo. No início do seu turno, destrua. Vamos deixar esse aqui. Ai, caralho. Sempre que lançaram o feitiço. Não. Sempre que você jogar um card, receba mais um. Tá vendo você? 20 cartas. Falta 20. Mais um desse aqui. Portal... Seus Lakaio custa 2 a menos. Menos de 1, tá? Vem a você. Alquimista. Pode ser o alquimista. Vem aqui. Vem a você. Caralho, não vai vir? Tipo, uma lendária, certo? Descarte um... Ah, puta, falta descartar um card, né, velho? Vem lá. Escudo divino. Vou colocar uns provocar aqui agora. Vem ver. Poupa negra, vem. Vem o diabrete. Caralho, não veio uma lendária pra mim, né? Valeu. Destrói o Lakaio inimigo. Tá, vem a você. Bom, ó. Esse é o deck. Se é bom, não sei. Mas... Vamos jogar uma partida pra ver, né? Vamos tentar a primeira vitória ou a primeira derrota. Depois eu coloco no... Eu coloco no cantinho do vídeo ali o deck, como ficou. Você vê que não vai dar pra colocar a porra do deck inteiro, né? Porque tem muita carta. Mas eu tiro um print e põe na descrição aí o deck. Então vamos lá. Ó, ficou a curva de nível aqui, mas ao menos, né? Vamos lá. Vamos jogar a primeira partida. Vamos ver como a gente se sai. Eu não gostei muito das cartas que vieram. Tipo, sei lá. Não veio muita carta assim de bruxo mesmo. Não veio nem o... Pô, não veio nem o... Ovinho da aranha. Pô, tinha que vir o ovinho da aranha, pelo menos, né? Ou aquela lá que você dá... Dá 4 de dano no turno. 4 e 4 lá. 4 de vida, 4 de dano e ela morre no próximo turno. Que é bom pra combar com o ovo. Não veio nada disso. Vamos lá. Vamos deixar essa aqui. Mas as outras cartas vamos trocar. Escolhendo lá. Cara, tá. Não veio nada de bom, né? Pra começar. O cara tá de ladino. Tá feito. Vamos lá. Passando o turno. Tira. Tira a pedra. Tira a pedra. É pra você, ó. Acende a fogueira. 1, 2, 3 e... Muda. 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 Aí, beleza. Joga, filho da puta. Estou pensando. Tô vendo o que você tá pensando. Eu gosto de jogar, cara. Eu gosto de jogar. Saudações. Passou o turno. Eu gosto de jogos rápidos. Nossa, eu tenho certeza que eu vou jogar isso aqui. Vai vir em mim. Rápido, explodiu umas paradas. Não, foi. Nossa, nossa, nossa. Beleza. Beleza. Começando bem. Essas porra aqui é aleatório. Cara, eu sempre me fodo. Eu me fodo muito com essas coisas que é aleatório. Vamos lá. Já temos um cara mais ou menos bom na mesa. Ah, vai. Matiu, né, velho. Sempre que... Por causa do dano. Não, o cara vai me matar aqui. Eu posso suavizar a sua dor. Ah, não. Escolha o cara inimigo. Tá, não cai ainda não. Deixa assim, por enquanto. Vamos lá. Caramba, eu só... Eu tenho um deck de bruxo, mas é aquele Zoolock lá que é pra... Ir rápido, ir rápido, ir rápido. Mas... Com outro tipo de deck de bruxo, eu não... Tem algumas cards que eu, tipo, nunca... Essas duas aqui, eu nunca tinha visto em nenhum deck. Mas... Eu coloquei porque era de bruxo, né? Parece ser boa. Estou pensando. Então, vamos ver se vai dar certo. Vocês que devem jogar melhor que eu aí, comentem. Se eu montei um deck bom ou um deck ruim, né? Vamos, amigão. Joga aí. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gostou a moeda? Vai bater aqui. Vai bater com o cara. Vai bater... Opa. E vai bater aqui com o cara. Pelo menos minha vida voltou pra 30, né? Ó. Magnalus, meu amigo, abriu. Botei agora. O que que eu faço, velho? Vamos baixar essa carta aqui. Ah! Para de gritar! Escolha na Caio. Vamos lá. Quem é você? Vai morrer. Vai morrer. Uh! Vai morrer. Vamos lá. Jogue. Jogue. Ok. Redstone é um jogo que você pode... Cansou uma mão? Vai lá e põe a outra mão no mouse e... Esse mapeia nem pra ser o mapeia das bombinhas. Eu gosto dos mapeia das bombinhas. Aqui, ó. Tantas opções. Tantas opções. Jogue, mano. Aqui que é? Clica. Eu odeio jogar com gente assim, cara, que demora duas horas para jogar. O cara não pode jogar, tipo, rápido. O cara demora duas horas para jogar. Boa arma. Coloque essa armação na sua cabeça. Coloque essa armação na sua cabeça. Não veio para mim, né? Não veio. Beleza. E agora? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou descer esse. E vou descer esse aqui também. Cara, eu vou tirar esse cara aqui. Eu não gosto dele na mesa. Beleza. Vamos deixar esse cara de três aí vivo. Mais um turno. Acho que ele vai bater em algum dos meus aqui agora para tentar limpar alguma coisa. Se ele bater aqui, ele vai meio que se ferrar um pouquinho, que eu vou ficar com duas aranhas. E ele sem nenhum lacai. Depende do que ele jogar também, né? Vamos lá. Esse mapa é chato esse mapa. Eu não tenho tanta coisa para fazer. E vocês, vocês jogam arena aí? Vocês já foram? Então, comentem aí a quantidade de chaves que vocês já chegaram no arena de vitórias, né? Meu máximo foi sete. Eu não lembro. Eu ganhei pó, ouro e alguns pacotinhos, alguma coisa assim. Eu não lembro direito o quanto foi. Mas eu ganhei. Acho que eu fico na segunda arena que eu joguei. Essa é a terceira arena que eu jogo. Eu vou bater aqui. Beleza. Vou bater ali. Agas. Eu vou tentar agas aqui. Tirou minha possibilidade de limpar aqui. Tudo bem. E agora? Ele tem quatro. Tem três. Tem um aqui. Ele vai bater. Tá. Vamos... Vamos sugar uma vida aqui. Uma boa. Uma boa sugada. Que era aí? Vamos lá. Dei sorte. Dei sorte. Turma! Preste atenção! Hum... Essa é chata, hein? Essa... É... Chata. Destruindo o demônio. Ela não é um demora, né, velho? Estranho. Estranho. Sim, eu vim. Beleza. Deixa eu ver. Dois. Quatro. Não. Dois, três, quatro. Putz, porque eu não vou tirar ela. Eu vou limpar meus negócios aqui. Tá, vamos arriscar mais um pouco aqui. Se eu receber dano, eu ganho mais três. Tá, vamos bater ele. Vamos bater na cara aqui. Bater na cara. Vamos bater na cara. Vamos tentando a sorte. Ai, caralho. Tá difícil, tá difícil, mas vamos tentar. Ah, ele vai bater ali. Beleza, três. Putz, que pariu. Putz, que pariu. Dois. Essa aqui, se eu não conseguir destruir rápido, eu tô na merda. Caralho, vamo lá. Tiro. E quero. Vamos entrar nesse cara da mesa, porque... Se não, dá merda, né? Ah, esses lacaios custam dois a menos, mas nunca menos de um. Cara, vamos encher a mesa dos lacaios, né? Aqui, eu sou tu, reserva. Eu posso suavizar a sua dor. Porque eu acho que vai ser mais difícil dele limpar, mas vamos lá, né? Daí depois eu... Acho que eu consigo tirar aqui os caras dele aqui. Bater aqui, bater aqui, bater aqui. É, acho que dá pra fazer isso. Usar esses três pra... Usar esses três pra limpar um. Esse pra bater aqui. Daí bater aqui. É, depende de como que ele for jogar também, né? Tantas opções. Aí ele vai lá, né? Minha flor dos ventes. Meus olhos. Filha de uma puta, né? Filha de uma puta. Ó, não vê esses caras. Não vê esses caras pra mim, né, velho? Não vê todas essas cartinhas boas, assim, como o cara tem, né? Só tô me ferrando. Só tenho meu demônio pra descer, né, velho? Cara, acho que o deck de bruxo não foi uma coisa boa, né? Tá, causa os dois de dano. Deixa eu ver se eu causar dois de dano aqui. Dois, três, quatro. Não é, vou ter que fazer isso. Aqui. Vou tentar. Aqui. Mais um, beleza. Essa carta não vai fazer porra nenhuma, né? Não vai vir meus lacais. Eu acho... Eu acho que vai dar ruim. Eu acho. Talvez eu... Talvez eu deveria ser... Deveria ser... Quatro, sete no próximo turno já de novo. Eu vou ter zero, porque... Essas duas cards aqui eu me fodi, né, cara? Ele não vai ter... Acho que ele não vai ter nenhum demônio na mão dele. Então, essas duas cards aqui... Já percebi... Ó. Aqui. Tá na merda, né? Essas duas cards aqui. Acho que eu montei um deck errado pra arena. Tipo, vamos jogar a vida, né? Obrigado. Cause um de danos a todos. Vamos lá. Cause um de danos a todos. Descer meu gnominho. Ai, calma. Ele vai ter que... Deixa eu ver. Quatro. Ele vai ter que destruir dois deles aí. É. Ele vai ter que destruir dois deles aí. Ou ele pode... É, não. É. Ele vai ter que matar esse ou esse. E... E esse aqui. Qual um dos dois aqui vai embora? Pra tentar limpar a mesa, né? Vamos ver. Vai bater na cara do gnomo. Tomou dois. Tomou quatro. Beleza. Agora ele vai ficar com um cara na mesa. E o que ele vai bater aqui, né? Eu bateria, né? Eu bateria, mas vamos ver. Ele tá pensando. Ele tá pensando. Cadê? Apareceu? Apareceu. Venha. Venha. Ó, batei com esses dois aqui, ó. Não, morreu. Puta, ele vai... Ele vai... Ele vai pro... Eu não vou conseguir limpar a mesa. Nossa, a carta que me vem, né, velho? Nossa, cara. Ó. Vamos tentar a sorte, né? Pro GG. Não, não vai dar nada. Vem, galera. Perdemos o primeiro jogo. Bem jogado. Não vai... Não vou conseguir fazer porra nenhuma. Porque o cara vai ficar com cinco de vida. Vamos lá. Acabar o jogo aqui. Vai me dar dano. Vamos me dar dano pra acabar. Então é isso, galera. Primeiro jogo na arena de bruxo aí. Me dei mal. Primeira derrota já. Começando com derrota a arena, né? Mas... Eu acho que eu montei o deck zoado aqui. Mas beleza, né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e aquele favorito. Não esquece de me seguir nas redes sociais que tá aí abaixo na descrição. E se inscreve de volta no canal se você não era inscrito. Porque os vídeos estão voltando aí. Beleza, galera? Então... Um abraço. Até mais. Fui!